gente hoje vocês vão presenciar o masterchef de novo vou fazer a janta hoje e eu vou gravar para o meu canal aqui é claro né vou mostrar para vocês os ingredientes aí vou mostrando um passo a passo um pouquinho de cada coisa até ficar pronto vou mostrar aqui volto já já aí e olha aí calabresa se macarrão creme de leite pomarola limão óleo colorau e pimenta-do-rei é porque este canal também é cultura culinar tá bom gente o pessoal quero falar para vocês que a primeira regra para quem tá cozinhando é ter uma cozinha limpa a limpa e os alimentos lavados E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Beleza, agora feito isso, a gente espera o macarrão cozinhar um pouco, ficar no ponto. Enquanto isso, vou preparar daqui, a presa e a salsicha. Acompanha aí o Master Chef. Ah, vamos nessa! Gente, é o seguinte, o macarrão já está pronto aqui, vou colocar aqui para vocês verem. Está quentinho, vou colocando aqui, vou colocar primeiro só a metade. E aqui, a calabresa está fritando, fritando a salsicha e fritando a calabresa em rodelas. Então acompanha aí, que o negócio está ficando bom. Gente, agora vocês pegam o limão. Corta, né? Sei que eu cortei um, mas o outro tem que fazer isso aqui. O limão explodiu. Eu vou lavar aqui, mas acompanha. Depois de muito tempo na cozinha, gente, terminei. Mas olha só. Um tanto de louça para lavar. Mas essa aqui é rapidão, só para piscar de olhos. Aham, sim. Pois é. Agora a louça está lavada. Vamos pegar a reação agora. O pessoal vai comer aqui, né? E aí, o que vocês acham que saiu aí? Eita, não pode mostrar muito. Sim. Agora eu lavei a reação do Bruno. Bruno, ficou pronto? Fui. Fez um rango. Amasiada, salvou a pátria uma vez. Fez um rango hoje. Vai chover, meu parceiro. Eu quero ver se vai estar legal. Nem é o problema ainda. Eu quero ver se esse rango vai estar bom. Daquele jeito. Pô, cara. Eu não posso ver, cara. Ei. Ai, ai. Flare Boy TV Ano Mário Braga. Ai, que delícia. Eu não soube da copa, não vive o homem. Vai, vai. Bora ver, bora ver agora. Bora, bora. Vou mostrar pra vocês agora em primeira mão. Olha só, baby. Vou deixar de provar. Eu vou pegar a reação do cabo. O que é que é que é isso? Olha, eu achei que eu dei uma vez na boca, velho. Vamos ver. Galera, primeira vez. Primeira vez do cara fazendo rango aqui, ó. Vou experimentar o rango do cara pra ver se tá bom. Eu vou pegar aqui uma coquinha zero. E é isso. Olha aí, rapaziada. Vamos experimentar o rango do cara, mano. Não sei como é que tá. Bota aqui, bota ali, ó. Tem que ser junto. Isso aí. Não, calma. Calma. Tô pegando o que eu quero comer, galera. E aí, rapaziada. O que vocês acham? Tá bom? Tá ruim? Não sei. Não sei não, hein. Tá com cara que tá bom, cara. Vamos lá. Fez um creminho rango. E aí, rapaziada. O cara tá meio... O cara tá meio surpreendendo, hein. O cara tá meio surpreendendo, hein, rapaziada? Não queria mostrar meus dots. Hã? Hein? Cala a mesa aí, rapaziada. Olha. Vamos botar pouco que eu acho que ele vai comer também, hein. Não, já tirei pra mim. O negócio eu pensei que eles me provaram lá, pô. Aí, rapaziada. Coloquei o molhinho, o bá. Agora é a hora da verdade. Música de suspense. Vamos ver. Olha aí, olha que eu sou chato com comida, hein. Bota só a coquinha. Verdade. Deixa eu ver. Tá aprovado, mano. Ah! Adorei! Provado. Irmão, falei, meu irmão. Aqui é o Flareboy Ano Marinho Braga. Agora vai fazer aquele story. Bom, rapaziada, é isso. Foi só um videozinho pra descontrair. Dando talento aqui na cozinha, daquele jeito. Vezinho, quando eu tava fazendo aqui o rango, o celular ficava prum, 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 mas tá de boa. Olha aí, ó. Pra quem disse que eu sabia fazer comer, ó, tá de boca cheia, nem me sabe achar a orelha. Cara, só come tapioca, mano. Só tapioca o dia inteiro aí. Falei, eu quero ver que você fazia um rango. Agora ele fez. Olha aí, ó. Agora ficou... É claro. Só o filé, só o filé. É isso aí, gente. Me siga no Instagram para mais receitas. E se inscreve no canal. Vai, vai. Tá filé, filé. Passou no teste, passou no teste. Passou no teste. Filé do filé. Mas tem que ser um drink aqui. Lembrando que... Ah, é Coca-Sem-Açúcar. Passou no teste, rapaziada. Passou no teste.